Oi gente, meu nome é Michele Diniz e eu estou aqui hoje para responder a mais uma pergunta da Liga Acadêmica de Saúde e Biotecnologia da Univásio. A pergunta de hoje é, considerando as ações que o Ministério da Saúde, governadores e prefeitos estão tendo no nosso país, a previsão para a queda do número de pessoas infectadas e mortes pela Covid-19 é para quando? Em média. Ou seja, isso vai acontecer quando o número de pessoas infectadas e mortes atingirem o pico, chamado pico epidêmico. Só que esse pico, ele é diferente nas várias regiões do Brasil e depende de alguns fatores. Vamos entendê-los? Alguns modelos matemáticos e estudos indicam que os fatores que influenciam a chegada do pico epidêmico são a população total do local analisado, o número de casos confirmados até aquele momento, a média de novos casos diários, o total de pessoas que se encaixam em grupos de risco, o total de pessoas que podem ser expostas ao vírus, o total de pessoas que podem transmitir o vírus, o total de pessoas que são imunes ao vírus, o total de pessoas que foram infectadas, mas se recuperaram até aquele momento, o tempo entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas e o tempo no qual o infectado consegue transmitir o vírus para outras pessoas. Então, notem que todos esses fatores não são uniformes iguais para todas as regiões do Brasil. Brasil. Então, isso vai depender de cada localidade. A gente não tem todas as regiões atingindo o pico no mesmo momento. O desenho da curva epidêmica depende, dentre outros fatores, do comportamento social. Quanto maior o índice de isolamento social, maiores as chances de os pacientes da covid-19 terem acesso ao tratamento adequado? É o que a gente pode observar aqui nesses gráficos feitos pela Fundação Oswaldo Cruz, em que a gente observa as realidades de Petrolina, nossa região, Pernambuco e o Brasil. Vamos entender um pouco esses gráficos. Então, em Petrolina, mostra-se que o tempo médio de duplicação do número de casos confirmados e óbitos são de oito dias. Ou seja, quanto maior esse tempo médio de duplicação, menor é a velocidade de acometimento de casos confirmados e de mortes. Certo? Esses dados foram os dados mais atuais, que datam de 4 de maio. Em relação a Pernambuco, o tempo médio de duplicação são 5 dias. Ou seja, quanto menor o tempo médio de duplicação para número de casos e óbitos, maior é a velocidade dessa curva. Mais íngreme ela vai ficando. A doença vai acontecendo e vai contaminando casos mais rapidamente. E o índice de colapso do sistema de saúde vai ficando bem maior. Se eu tenho pessoas adoecendo no menor número de tempo, a gente não vai ter esse sistema de saúde que acomode a todas as pessoas. Então, em relação ao Brasil, o tempo médio de duplicação do número de casos e óbitos são de 4 a 5 dias. Ou seja, um tempo menor do que em relação a, por exemplo, a média de petrolina. Então, aqui, esse tempo médio menor implica numa maior velocidade de contaminação. Não é à toa que em algumas regiões do norte, como Amazonas e o Pará, a gente já encontra o sistema de saúde colapsados. Lembrando, gente, que esses dados refletem algumas estatísticas, tanto de acometimento. Por exemplo, o Brasil, nessa data, confirmou 102.155 casos confirmados para a Covid-19, enquanto a predição era 105 mil. Em Pernambuco, a confirmação foi de 8.643 casos, enquanto a predição era de 9 mil. Mas lembre-se que a gente tem muita subnotificação em todas as regiões, tá? Então, esses números aqui também podem não refletir a realidade, tá? Essas projeções podem mudar várias vezes ao longo do tempo, refletindo novas condições da epidemia e também a adesão às medidas de contenção e como a gente vai implementar a flexibilização ou não do isolamento social. Normalmente, depois desse pico epidemiológico, que foi a nossa pergunta do dia, a curva dos novos casos diários pode se estabilizar, né? Então, tem um número constante de confirmados ou pode começar a diminuir, que foi a nossa pergunta. Quando essa curva, né? Quando esse número de infectados e mortes vai diminuir, tá? Então, a gente, algumas notícias dizem que, por exemplo, no Brasil isso vai acontecer em meados de agosto, tá? Saiu já algumas notícias que em Petrolina o pico vai ser atingido agora em maio, tá? Mas lembre-se, gente, que a Covid-19 vem se interiorizando, vem atingindo as regiões do interior do Brasil. Então, falar em mês, em tempo, é bem arriscado, pode não refletir realmente o que está acontecendo, tá? Então, já nota-se um aumento do número de casos nos interiores. Então, lembrando que mesmo que haja, né? Nessas previsões, por exemplo, de agosto para o Brasil e em maio para a nossa região de Petrolina, mesmo com esse número começando a diminuir, ainda não é garantia de que a epidemia passou, que estamos livres. É possível que depois dessa queda, né? De número de infecções, haja novas ondas crescentes, porque vão ser flexibilizados, por exemplo, isolamento social, e aí podem causar novas ondas de propagação do vírus. Isso já é visto em outras regiões do mundo, tá? Países que tiveram seu número de infectados diminuído e estão passando por uma segunda, terceira, quarta onda de infecção. Bom, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez ao convite dos integrantes da Liga Acadêmica de Saúde e Biotecnologia da Univasf para participar desse projeto tão útil e tão interessante para todos os alunos e para a sociedade, para a comunidade em geral. E agora, mais do que nunca, eu quero deixar um recado. Quem puder, fique em casa, né? Como eu falei anteriormente, a Covid-19 está se interiorizando. Então, o isolamento social como medida rígida e realmente respeitada é a única maneira, no momento, da gente conter essa disseminação e nos proteger e proteger também o sistema de saúde. Então, vamos respeitar aqueles que estão trabalhando na linha de frente, vamos respeitar os nossos parentes, né? E a nós mesmos ficando em casa. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo projeto.